E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, caso você esteja com um problema aqui no seu chip e ele não está funcionando aqui no seu iPhone, quero passar algumas dicas para você resolver esse problema aí, certo? No meu caso pessoal, meu chip está funcionando aqui de boa, mas se eu não estiver funcionando, vou passar algumas dicas, então bora lá. Bom, a primeira dica pessoal que eu quero passar para vocês é você desligar o seu iPhone, você desliga ele, desliga o seu iPhone 12, certo? Caso não esteja funcionando o chip, olha só, eu já desliguei aqui o meu iPhone e quando você desligar pessoal, você aguarda um pouquinho e aí você liga ele novamente, certo? Estou aqui ligando ele de novo, vamos lá, beleza, pronto pessoal, Simplesmente você desliga e 99% dos casos vai resolver com esse procedimento, você desligando o aparelho e ligando novamente o seu chip, volta a funcionar. Às vezes é um problema no sistema, coisa do tipo, e aí você fazendo isso, ele volta e dá sinal normalmente, certo? Que é o caso do meu aqui, ele já vai dar sinal, certo? Porque está funcionando. Galera, caso você tenha, olha, o meu tem aqui um pin, né? Vou colocar o pin dele aqui, e está aí, olha, está funcionando aqui, certo? Caso você tenha feito esse procedimento e não tenha funcionado, vamos aí para mais uma dica. Bom pessoal, a dica aqui é você remover o chip da gaveta aqui, olha, você remove o chip, pronto, remove e coloca novamente, certo? Você remove o chip, coloca novamente aí no seu iPhone, certo? O meu tem um pin, vou colocar o pin dele aqui, pronto, coloquei o pin e ele já funcionou, certo? Também galera, caso essa dica de retirar aqui da gaveta não funcionar, vamos aí para mais uma, você vai retirar novamente o chip aqui da gavetinha, certo? Você tira o chip aqui, tira o chip do seu iPhone, e aí galera, com o seu chip aqui em mãos, você vai pegar e passar a borracha nos contatos do seu chip aqui, nessa parte aqui, você pega uma borracha branca e passa aqui no contato do seu chip para limpar, caso tenha alguma poeirinha, alguma coisa, tomar um contato aqui, ele limpar, certo? Alguma sujeirinha, né? Você ter que limpar aqui, certo? Feito isso, você coloca o chip novamente e vai colocar aí no seu aparelho, certo? Vamos colocar aqui de novo, pronto. Feito isso pessoal, ele vai funcionar também. Agora, caso você tenha feito essas tentativas e não tenha funcionado, talvez o seu chip aí foi bloqueado por falta de crédito, ok? Às vezes ele chega a dar sinal, só que mesmo assim não funciona porque agora, né pessoal, está aí atualmente, né? Quando você passa três meses sem colocar crédito, o seu chip já é bloqueado, certo? Então pode ser que tenha acontecido isso aí com o seu chip, certo? Você está com muito tempo sem colocar crédito, pode ser que ele já tenha sido bloqueado. Às vezes, mesmo dando sinal, ele está bloqueado, certo? Então pode ser o seu caso, o seu ter sido bloqueado por falta de crédito. Então você verifica, pessoal, se está nessa situação aí, beleza? Então, basicamente é esse o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.